1h58, um vendedor ambulante foi violentamente contido por seguranças do metrô, isso por estar supostamente vendendo produtos nas estações, o que é proibido. Ele levou um mata-leão dos funcionários e tudo foi flagrado por quem passava pelo local. Olha aí. Um vendedor ambulante foi imobilizado com um mata-leão nesta terça-feira em uma estação de metrô em Taguatinga. Os vídeos gravados por passageiros repercutiram por causa da violência na abordagem. Segundo os relatos, o homem estava dentro do vagão vendendo trufas e chocolates, até que os seguranças do metrô pediram para que ele se retirasse. De acordo com o metrô, o ambulante se negou a sair do trem e também xingou os seguranças. Como o homem continuou resistindo à abordagem, a segurança aplicou a força e encaminhou o ambulante para a 12ª Delegacia de Polícia. Eu tenho um fioce aqui há cinco anos, mas o que eu vi aqui, eu achei muito errado, porque o cara está trabalhando, se ele estivesse roubando, matando. Aí eu acho que eles tinham direito de fazer alguma coisa, mas os caras estão trabalhando. Lembrando que a venda de qualquer tipo de produto ou serviço é proibida dentro do metrô. Mas as imagens desse caso chamam a atenção pela truculência e violência por parte dos seguranças. Quando tratamos de metrô que tem um espaço muito restrito de movimentação, trilhos eletrificados, portas automatizadas, o comércio é proibido. Ocorre que quem é retirado daquele vagão ao momento que é pilgo fazendo uma atividade não autorizada por lei vai oferecer resistência. E essa resistência, ela precisa ser controlada, ela precisa ser equilibrada por profissionais treinados que têm a obrigação de garantir, em um primeiro momento, a proteção, a segurança de quem faz uso daquele transporte público. E a resistência, infelizmente, ela acaba sendo tratada visualmente de uma maneira que não se gostaria de ver. Mas é obrigação daqueles profissionais realizar essa atividade. Madson Araújo, que também é ambulante, ficou revoltado com o caso. Eu achei uma covardia da situação do rapaz vendendo as suas trufas lá no metrô. Nós sabemos que é proibido sim vender dentro do metrô, né? Porque também já vendi lá é proibido sim, mas eu acho que a forma que eles tratam a gente é como se a gente fosse um lixo, um cachorro. Eu acho que assim não se trata um ser humano. Eu acho que deveria tomar as suas providências cabíveis, chegando, conversando e talvez seria melhor. Em nota, o metrô disse que os seguranças imobilizaram o vendedor porque se recusou a abrir a mochila, desacatou e ameaçou os funcionários. E que o uso da força é o último recurso a ser adotado em casos de resistência e serve para proteger os outros usuários do metrô. É, mas a gente lembra que nem sempre a ação do segurança justifica tamanha violência como essa que você está vendo aí na tela. Até porque ele não estava cometendo um crime. Não tem um crime em andamento aí, não tem um flagrante em andamento. Ele só estava vendendo balas na estação do metrô. Mesmo que haja resistência, o uso da força não pode ser proporcional, né gente? Aliás, desproporcional não pode ultrapassar os limites do aceitável. Porque a caracteriza, é claro, um abuso de autoridade. Nem alguns de autoridade, porque não são autoridades. São seguranças patrimoniais, né? E em caso até mesmo de algum crime, furto, ali fica mais complicado porque eles não têm o poder de polícia. São apenas segurança. Vamos, é claro, acompanhar a investigação da 12ª Delegacia de Polícia.